A cassação do deputado federal Deltan Dallagnol por parte do Tribunal Superior Eleitoral gerou uma força-tarefa nos bastidores em prol de assinaturas para a Comissão Parlamentar de Inquérito do Abuso de Autoridade. Sobre esse tema, a gente conversa novamente com ele, o deputado federal Marcel Van Hatten, porque a equipe dele, gente, só para vocês entenderem, está numa mobilização forte aí com os parlamentares a fim de completar as 171 assinaturas mínimas para protocolar esse texto para que a CPI do Abuso de Autoridade aconteça para valer. Marcel, bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, obrigado, Paulo. Satisfação estar com você no ar. Um abraço a todos que estão nos acompanhando e também aos demais que estão no estúdio com você. Marcel, atualiza um pouco para a gente aí o placar. Quantas assinaturas estão faltando para essa CPI rolar? Chegamos agora a 141 assinaturas, ou seja, faltam exatamente 30. Para completarmos a 171. Então a Força de Tarefa já está dando resultado, porque faltavam 35 ontem, e tivemos novas adesões nas últimas horas, e agora a gente tem também um abaixo assinado em que o povo pode manifestar o seu apoio à CPI, e esse abaixo assinado já passa de 100 mil participantes, ou seja, mais de 100 mil pessoas, desde ontem, não, antes de ontem, perdão, quando foi lançado, já declararam apoio ao protocolo da CPI do Abuso de Autoridade do STF, do STF. Ô Marcel, só fazendo aqui algum tipo de prestação de serviço, que site que é que as pessoas entram para poder participar? Quem lançou a plataforma foi o Novo, é só entrar em novo.org.br.cpi, bem fácil, novo.org.br.cpi, e aí você preenche os dados, põe ali a parte só necessária para confirmar que você é você mesmo, e assina o abaixo assinado. Ô Marcel, só para entender, o que vocês vão apurar nessa CPI? O que a gente vai fazer é tratar de todas as situações que são hoje anômalas no Estado de Direito e que tem configurado abuso de autoridade de acordo com a lei brasileira, e já há uma série de atos... Marcel, posso só te interromper, querido? Me perdoe, só para a gente poder, que aqui a gente fala com rádio, YouTube, televisão, eu quero receber aqueles que estão nos ouvindo pelo rádio, agora são 11 horas e 15 minutos, a gente está num papo aqui exclusivo com o deputado federal Marcel Van Hatten, que está num abaixo assinado fortíssimo para convencer alguns parlamentares a assinarem aí o pedido de instalação da CPI do abuso de autoridade em Brasília, e ele está explicando isso para a gente agora. Desculpa te interromper, querido, pode seguir. Imagina, imagina. Bem-vindos todos que agora também se tomam à audiência fantástica que a Jovem Pan e o Morning Show tem, agradeço mesmo pelo carinho de todos, que sempre, aliás, Paulo, dão o seu feedback sobre minhas participações aqui com vocês ou em outros programas da rede, eu sou muito grato pela recepção e pelo tanto de comentários que eu recebo depois, a audiência de vocês está excelente. Marcel, me conta um pouco, porque eu te fiz a pergunta, só para quem está no rádio entender, eu te perguntei justamente o que essa CPI do abuso de autoridade pode fazer? Vocês vão investigar o quê? Olha, tudo que tiver relação com os abusos que a gente já vê sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo menos desde 2019, com o inquérito dito das fake news, que foi um inquérito completamente à margem do que diz a Constituição, algo que nunca se viu no Brasil. O ex-ministro Marco Aurélio Mello chegou a chamar de inquérito do fim do mundo, passando por decisões do Tribunal Superior Eleitoral, estabeleceram, inclusive, a censura de volta no Brasil e a censura prévia, coisa que nós não imaginávamos que numa democracia experimentaríamos e, lamentavelmente, a própria Jovem Pan foi vítima e também está mencionado o nosso requerimento de abertura da CPI. Não somente a Jovem Pan, a empresa de comunicação Brasil Paralelo também, teve uma série de programas e atividades censurados pelo Tribunal Superior Eleitoral, tivemos empresas com bens bloqueados sem que tivesse o devido processo, pessoas que foram caladas nas redes ou tiveram suas contas bancárias e contas nas redes sociais bloqueadas sem ter prerrogativa de foro, tivemos deputados com suas redes sociais bloqueadas, e então, tudo isso somado, é preciso ser investigado, tivemos as prisões que continuam abarrotadas de presos do 8 de janeiro, presídios com presos do 8 de janeiro que não tiveram o devido processo respeitado, então, tudo isso precisa ser também devidamente investigado por essa CPI que trará o depoimento de vítimas, trará o depoimento de testemunhas, também muita documentação relevante para a gente passar a limpa a história do Brasil e tentar reequilibrar os poderes, por isso hoje não há esse equilíbrio no país.